Música Faz a delícia dos mais golosos e chega aos nossos dias assim, Dolce. Mas é bem mais antiga a origem do cacau, verdadeira essência do chocolate, remota a 1500 a.C. A civilização almeca, originária da América do Sul, foi a primeira a aproveitar o fruto do cacaueiro que os sacerdotes comiam em rituais religiosos. Cristóvão Colombo trouxe as sementes para a Europa em 1502. A elite espanhola começou a adicionar-lhe açúcar, tornando-o menos amargo e com propriedades mais agradáveis. O chocolate quente começava a tornar-se a bebida das elites e nos 150 anos seguintes foi difundido por toda a Europa. Em 1795, os ingleses começaram o fabrico do chocolate em grande escala. Através da Dolce, chega agora a todo o Canadá e Estados Unidos da América, chocolate de maior qualidade. Para a nossa felicidade. É mesmo isso, é trazer felicidade às pessoas e introduzir o Dolce Chocolate, que é um produto e uma companhia que nós já estamos a trabalhar muito, muito há tempos, a produzir um produto que é mesmo quality e com ingredientes que são escolhidos antes de chegarmos com os produtos, para que possamos criar produtos que possam criar produtos que são uníquos. Quando nós começamos com Dolce, nós não queríamos criar algo que você poderia ver em todas as escolas. É importante criar produtos que são uníquos, onde as pessoas gostam de chocolate. Porque nós sabemos que nós gostamos de chocolate, mas nós também gostamos de chocolate e produtos que são diferentes. O nosso mercado atualmente é vendido em Canadá e Estados Unidos, principalmente para empresas que fazem baskets. É gift baskets, corporate gifting, these are perfect products that fit within that realm of creating that perfect corporate gift that make companies look really, you know, really good to their customers. Because that's all about what's corporate gifting is, you know, you're buying a gift, you're giving it to your customer, you want the best products and the best look in the packaging. Sabia que quanto mais cacau o chocolate tiver, mais benefícios já para a saúde? É precisamente por isso que os benefícios do chocolate meio amargo e negro são maiores para a saúde porque ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares. E também, segundo alguns estudos, ajudam a prevenir o cancro, porque são ricos em antioxidantes. Manuel da Costa, um homem assumidamente de negócios, decidiu envolver-se neste que é, digamos, um negócio mais doce. E sublinhou ainda o outro benefício que o chocolate traz para as nossas vidas. O chocolate, ele diz que o chocolate que realmente traz a felicidade, eu, por mim, gostei de entrar neste negócio porque eu ouvi dizer que era um afrodisiaco e então, por causa disso, eu encontrei-me com o Cesario e, claro, disse logo que sim, mas não gosto de visitar muito porque eu gosto muito de chocolate e como muitos. Mas quero felicitar o Cesario neste negócio que tem muito futuro, tem crescido muito e o produto é muito bom. E, por isso, quero incentivar todas as pessoas que gostam de chocolate de qualidade, porque a chocolate há em todos os lados e de muitas formas, para visitarem cá a loja. E no website, se quiserem mandar um presente muito bom agora para qualquer pessoa, não é? Um namorado para uma namorada e também pode mandar flores, claro, com chocolate é sempre muito bom, não é? E, então, é por isso que eu estou cá, por estar aqui o meu amigo Cesario e eu sei que ele vai ter sucesso por muitos anos e, então, estou excitado por ele para o futuro e é por isso que estou cá esta manhã para suportar. Dolce a marca pela diferença em vários aspectos, qualidade, originalidade e requinte. É aí que está a verdadeira fórmula para o sucesso. Nós corretamente criamos as receitas de todos os nossos produtos. Você sabe, infelizmente, nós não temos as facilidades para fazer. Então, nós trabalhamos com alguns parceiros muito fortes nos EUA, onde eles são handcraftados. Nós usamos apenas os produtos finais, como chocolate de chocolate belgiano, roaçados, e, então, nós trazemos isso de um dos EUA para o Canadá, onde nós o pásamos em nosso grande pásco, algo assim, aqui, que é o nosso chocolate melta-se, que é um dos nossos nove-pássos de chocolate set. Então, nós criamos esse packaging ourselves, em-house. Nós designamos o packaging ourselves, em-house. E nós, nós, realmente, packamos aqui, em nosso local, em 128 Cartwright Avenue, onde, você pode ir ao longo do que o tempo. O store está aberto, às 9h às 5h. Você vai poder ir a não apenas este produto, mas muitos outros produtos que nós temos aqui. Para os amantes do chocolate, esta é, sem dúvida, uma loja que oferece diversidade e um sabor inigualável. E, mesmo que não sejam fãs de doçaria, esta é sempre a melhor opção para fazer alguém feliz. Porque, afinal, nada mais de Dolce para alegrar o dia que um bom chocolate. E, mesmo que não sejam fãs de doçaria, coisas bares! E, mesmo que não sejam fãs de doçária, E, mesmo com Clio, com a liga troubles como Excursos. E, mesmo com o meu chocolate. Bem, não sejam fãs de doçaria campo epad! Transcrição e Legendas Pedro Negri